Olá pessoal estamos aqui novamente estou trazendo aqui para vocês uma falsa que Litecoin mas antes aqui de fazer a falsa vamos aqui na Faustipay se você não tem uma carteira da Faustipay o link está na descrição se você quer adastrar a Faustipay clica aqui em Linked Addresses coloca aqui um link em um endereço de Litecoin seu escolhe aqui Litecoin clique em Linked Address sua carteira será alingada ela vem aqui para baixo então você copia a carteira de Litecoin pronto você está apto a fazer a Faustipay Litecoin vamos lá olha só essa Faustipay que eu escolhi para vocês 470 claims por dia só que eu já fiz 10 são 480 claims por dia vezes 1141 litoshes ou seja só com essa Faustipay aqui você pode fazer 547 mil litoshes no dia a cada 3 minutos é bom em vamos lá é bem simples colocou aqui sua carteira ó copiou lá cola aqui a carteira clique em login faz o recaptcha faz aqui o anti-bot smack e esse esse verifica o capture pronto pronto só isso 1142 litoshes foi enviado para Faustipay eu já tinha feito como 10 vou mostrar aqui aqui ó beleza pois é isso aí pessoal deu like aí o jóia se inscreva no canal acione o sininho para receber os novos vídeos beleza fui é isso aí é isso aí eu já me sinto um águia 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 Obrigado.